Música Município de Lorena morava a dona Assunção Ela era milionária, dona daquela região Apesar de muito rica, era ruim de coração Não acreditava em Deus e não tinha religião E tinha muitos capangas à sua disposição Atendia seus pedidos na hora de precisão Maria, sua empregada, por ter muita devoção Pra senhora parecida, patoeira da nação Fez um terço em sua casa, pra cumprir uma missão Atardeia soube disso, já foi de maior intenção Foi ela e os seus capangas Cada um com chibatão Baterou naquele povo, acabou com a reunião Dia 7 de setembro é uma data festejada Na parecida do norte, a tenta tava animada Foi chegando Romaria, vindo de longas paradas Muitos cumprindo promessa, na capela abençoada Atardeia milionária Não tendo medo de nada Chegou com seus capangas Fazendo uma caçoada Com sua sombrinha aberta Foi subindo pela escada Vem em frente do artar Ela deu uma gargaiada A sombrinha lhe escapou A veia foi castigada Nessa hora ela sumiu Nunca mais foi encontrada Quem entra lá na capela Vê lá no forro agrodada Uma sombrinha de praça Que ficou na história gravada Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti